Mega cena da virada tibiana, você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra para o meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto